Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens. Ontem à noite lançou na loja, como o Epic Games já tinha anunciado, essas três skins épicas aí da tela. A skin da VIP da Festa, Diva da Festa e também Estrela da Festa, né, cada skin custa 1500 Z-Bugs. E a skin da Noitada, ontem à noite, recebeu um novo estilo também. E também foi lançado a skin da Vislumbre, essa skin já possui vários estilos, tem uma mochila reativa também, né, bem bacana. Só que como dá pra ver, é uma skin épica, porém, mano, custa apenas 1200 Z-Bugs. Mas esse foi um erro, né, por parte da Epic Games, olhem só o que eles colocaram no Twitter. O recém-lançado traje Vislumbre deveria ter a raridade rara no lugar de épico. A raridade será corrigida em uma atualização futura do jogo. Então, se você tá com medo de comprar essa skin, né, por conta desse erro, não fique preocupado. É só você comprar, né, por 1200 Z-Bugs, que no futuro ela vai mudar da raridade épica para a raridade rara, ok? E olhem só, mano, essas skins apareceram ontem à noite na loja por conta do show de hoje aí do Dippo no Modo Festa Royale. Bom, no horário que eu postar esse vídeo aqui, né, o show já vai ter terminado. Ele começou às 3 horas da tarde no horário de Brasília, lá no palco principal do Modo Festa Royale. Mas se você perder o show de hoje à tarde, não fique preocupado. Vai ter uma retransmissão na segunda-feira, dia 3 de agosto, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Então, se você quiser acompanhar, você vai ter essa segunda chance, ok? E lembrando, mano, que até amanhã à noite, tá, até sábado, amanhã, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, é só você logar no jogo que você já consegue na sua conta esse envelopamento gratuito chamado Festança, como dá pra ver aí na tela. E já que eu toquei no assunto aqui do Modo Festa Royale, hoje a Epic Games divulgou lá no site deles uma matéria comentando sobre o novo show que vai ter também no Modo Festa Royale já na próxima semana. Olhem só o que eles escreveram aqui. Eu não conheço esse cantor japonês, tá, então se eu falei o nome dele errado, me peço desculpas aqui pra vocês. Uma estrela em ascensão. O cantor, compositor japonês, Kenshi Onesu, sobe ao palco principal para um evento de estreia de vídeo criado exclusivamente para a Festa Royale. Embarque com Kenshi em uma jornada supersônica por músicas recém-lançadas de seu novo álbum, Stray Ship, além de algumas de suas favoritas. Confira o evento de estreia de vídeo nos seguintes horários no palco principal da Festa Royale. Entre 30 minutos antes para garantir o seu lugar. Então esse show vai acontecer na próxima sexta-feira, 7 de agosto, em 3 horários diferentes, tá? Às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, 2 horas da tarde e 8 horas da noite. Para comemorar a apresentação de Onesu na Festa Royale, jogadores que entrarem no Fortnite de quinta-feira, 6 de agosto, às 9 horas da noite, até sexta-feira, 7 de agosto, às 9 horas da noite, receberão um estandarte grátis. Que no caso, é esse estandarte aí da tela. Então na próxima sexta-feira, né, é só você logar no game que você vai conseguir na sua conta esse item totalmente gratuito. E se você quiser comprar esse show, né, do cantor japonês, vai acontecer na próxima sexta-feira, né, como eu acabei de falar, em 3 horários diferentes. Quando chegar mais perto dessa data, eu aviso vocês novamente aqui no canal, ok? E no começo do vídeo, manos, eu falei sobre a loja de itens. E uma parada muito interessante também, né, um lembrete, é que hoje à noite possivelmente vai ser lançado na loja a skin da Batedora Galaxy. Essa skin, né, foi uma recompensa gratuita para os melhores colocados do evento desse último final de semana, aí da Copa Galaxy. E de acordo com o Epic Games, essa skin, né, vai ser lançada na loja no futuro. E vale lembrar, né, que ela foi vazada, que vai ser lançada hoje à noite mesmo. Não é confirmado que ela vai aparecer na loja de hoje à noite, né, mesmo assim. Fiquem ligados na loja, quem sabe ela vai aparecer por lá hoje à noite, tá ligado? E como se trata da raridade lendária, ela vai custar 2.000 V-Bucks. Só que um detalhe importante é que alguns leakers estão comentando que ela somente vai fazer parte de um pacote que vai conter, né, todos os itens do conjunto, ou seja, um preço mais elevado de V-Bucks. Mas quem sabe, ela pode ser vendida separadamente na loja para o 2.000 V-Bucks também. Por enquanto, não é nada confirmado. Mas se você gostou muito da skin da Batedora Galaxy, fique ligado na loja de hoje à noite, beleza? E manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre as moedas de experiência. Como ontem foi quinta-feira, né, começou uma nova semana no Fortnite, que no caso, a sétima semana dessa temporada. E 11 novas moedas de experiência foram adicionadas no mapa, né, como dá pra ver na tela. 4 moedas verdes, 5 moedas azuis e 2 moedas roxas. E uma parada importante é que, de acordo com o leakers, as moedas lendárias já eram para ter sido colocadas no mapa dessa temporada. Elas só não estão aparecendo ainda por conta de bugs, tá? Mas não fique preocupado, né, se você tá muito afim de coletar moedas lendárias, que você consegue, né, muita experiência, elas, pelo jeito, né, vão ser liberadas no mapa até o final dessa temporada. Com certeza vai dar uma ajuda gigantesca pra você upar um pouco mais seu nível nessa temporada. Mesmo assim, se você tá afim, né, de upar um pouco mais seu nível, essas moedas aqui, verdes, azuis e roxas, com certeza, vão te ajudar bastante também. E, rapaziada, quem joga bastante o modo Equipe Tumulto, percebeu que ontem esse modo tava sofrendo com um bug bem chatinho. E olhem só o que Epic Games comentou sobre o assunto lá no Twitter. E estamos investigando um problema que pode resultar em tamanhos de equipes desiguais e chats de voz de outras equipes no Equipe Tumulto. Traremos mais atualizações assim que o problema for resolvido. E, felizmente, hoje de manhã, esse bug já foi solucionado, então, se você joga bastante o modo Equipe Tumulto agora, né, pode ficar feliz com essa notícia aqui. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito desse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Slayer. Ele colocou nessa imagem uma parada muito interessante a respeito dos carros. Bom, todo mundo tá ligado, né, que os carros, infelizmente, ainda não foram liberados no mapa, mas, como dá pra ver na parte de cima dessa imagem, ele colocou um print lá do site da Epic Games, que mostra, né, o carro na frente da cor azul com algumas listras brancas. Mas, numa cena do trailer dessa temporada, aparece exatamente a mesma cena, tá ligado? Só que, como dá pra ver, o carro não está da mesma cor, ele está totalmente preto. E o pessoal, de fato, achou isso bem estranho, né, que o mesmo carro tá com uma cor diferente no trailer, em comparação, né, com o site da Epic. Até a cor da roda tá diferente, tá ligado? E, por conta disso, eu notei que tá sendo bastante comentado na comunidade uma teoria que vai ser possível a gente customizar os carros. Ou seja, colocar adesivo, né, quem sabe, colocar listras, né, como mostra na parte de cima desse post aí no carro azul, mudar a cor da roda também, coisas desse tipo. Só que eu quero deixar bem claro aqui que o pessoal tá se confundindo. A galera tá achando que os carros vão ter a aparência ali do carro de baixo, né, todo preto, sem nada, tá ligado? E o carro de cima, né, o carro azul com as listras, vai ser o carro, né, personalizado, vou dizer assim. Só que, na verdade, é ao contrário. Porque, olhem só, esse post foi colocado no mapa um tempo atrás, e ele mostra o carro já com as listras. Então, esse carro azul, né, que mostra na parte de cima do post, já é o carro, né, a aparência real que vai ficar no mapa do jogo, né, quando, claro, os carros forem liberados. E o carro de baixo, todo preto, na verdade, está utilizando o envelopamento do John Wick, né, que é aquele envelopamento todo preto. Então, essa teoria que os carros vão ser personalizados por conta dessas duas imagens aqui, não faz o menor sentido, o pessoal, de fato, tá se confundindo apenas. Mesmo assim, né, não dá pra descartar a possibilidade que vai ser possível a gente customizar os carros, né, sendo bem sério com vocês. Eu acho que isso será muito, muito bacana mesmo, né, mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. Se a Epic Games colocar a customização nos carros, meus amigos, eu acho que vai ser muito insano mesmo. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é uma curiosidade que eu acho bem legal comentar com vocês a respeito do tubarão. Não o tubarão, né, o animal que fica no mapa, e sim o local chamado tubarão. Bom, todo mundo sabe que recentemente voltou no mapa o local da Sky, o tubarão. Só que o local, né, voltou bem diferente aí da antiga temporada. Agora, né, está praticamente todo destruído, não tem mais tanto loot ali, você não encontra mais a Sky, obviamente, não tem mais os capangas também. Só que um detalhe muito interessante é que você ainda pode encontrar no tubarão uma cabine telefônica que você pode se disfarçar de capanga da equipe espectro. Exatamente! Como você confere agora nesse vídeo aí. Olhem só. Como deu pra ver, você pode encontrar essa cabine telefônica lá no tubarão pra se disfarçar de capanga espectro mesmo que o local não tenha mais capangas. Eu não sei se a Epic Games esqueceu de remover essa cabine telefônica ou eles deixaram ela de propósito ali, tá ligado? Mesmo assim, achei uma curiosidade bem interessante pra mostrar pra vocês. Então, se você está perto ali do tubarão, você pode encontrar essa cabine telefônica e se disfarçar de capanga espectro, né, como deu pra notar aí no vídeo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha da possibilidade da gente poder customizar os carros, né, quando de fato eles forem liberados dentro do mapa do jogo. É apenas uma teoria, né, nada confirmado que isso vai acontecer. Mesmo assim, eu acho que isso seria uma novidade muito insana pro jogo. Imaginem só, né, a gente poder customizar a roda do carro, mudar a cor da roda, a pintura do carro, colocar alguns adesivos. Eu acho que isso seria muito insano, tá ligado? Afinal, os envelopamentos, eles dão um design muito bacana pras armas, mas eu acho que os veículos poderiam ter uma customização ainda maior, tá ligado? Mesmo assim, né, não é confirmado que a personalização dos carros vai chegar no jogo. Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo, né, que tá muito afim de comprar a skin da Batedora Galaxy pra ele ficar ligado na loja, né, de hoje à noite, possivelmente, a skin vai aparecer por lá. Então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui!